Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Top Cine Notícias. Apresentadora, atriz e empresária Rafa Kalimann, tem comemorado nos últimos tempos o sucesso na carreira após participar da edição histórica do Big Brother Brasil. De biquíni fio dental, Rafa Kalimann curte piscina com as amigas. A influencer recebeu a cantora Duda Beat mais amigas em sua mansão para assistir ao jogo do Brasil e acabaram frustradas. Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Rafa Kalimann curtiu a piscina de sua mansão com amigas, incluindo a cantora Duda Beat, na tarde desta sexta-feira, dia 9, após a eliminação da Copa do Mundo, e arrasou ao mostrar sua silhueta de biquíni fio dental. De modelito azul, Rafa mostrou as curvas de frente e verso em vídeos publicados no seu Instagram. Hoje foi tudo, escreveu Duda sobre a tarde com as amigas. Além das amigas, ainda estava o ator José Loreto, namorado da influencer e ex-BBB. Loreto inclusive, em recente entrevista, elogiou a amada, inclusive sobre como ela é uma ótima madrasta para sua filha, de 4 aninhos, fruto do seu casamento com Débora Nascimento. Multidões costumam ser os meus lugares mais solitários. É que de repente eu me vejo fingida, personagem de mim, impulsionada por um desejo de pertencer, de parecer estar mais feliz do que eu estou, mais disposta, mais alegre. Acontece às vezes de nascer do fingimento uma verdade e eu me sentir ali no meio, abraçada e tranquila. Mas tantas, tantas vezes, esse personagem de mim, que fala sem parar, para não dar brecha para os desesperos e inseguranças, termina o dia com mil rostos, abraços, olhares na memória e o vazio, de faltar nessa memória, a pessoa que eu mais queria ter encontrado, eu mesma. Bem, se achou interessante, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. E não esqueça que aqui você vai encontrar notícias e fofocas de famosos e celebridades. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.